Você viu o que aconteceu com o humorista Ed Júnior, um caso de racismo que não pode ocorrer dentro dos condomínios. Roda a vinheta. Podcast com Rodrigo Carpatti. Oferecimento Raganah. Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um podcast Rodrigo Carpatti. Se você quiser assistir por imagem, através da Conde TV, esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às quatro da tarde. E você pode assistir esse e outros vídeos. Se quiser escutar no rádio, no trabalho, no caminho da Assembleia, pode acessar qualquer plataforma streaming, ok? Então, vamos falar da frase da semana hoje. Você falha? E aí? A vida continua. É só quando você se arrisca a falhar que descobre coisas. Lupita Nyong'o. Frase interessante. Uma outra frase. Hoje vou quebrar o protocolo e falar duas frases. Fernando Sabino. No fim, tudo dá certo. E se não deu, é porque ainda não chegou ao fim. Hoje, o tema, mais uma vez um tema duro que a gente vai repercutir, o caso de racismo contra o humorista Ed Júnior. O que se sabe, o que falta saber. Uma notícia do portal G1, 19 do 10. Isso é uma situação inaceitável e que está reverberando em todos os meios de comunicação, em todos os condomínios. Uma condomina com uma atitude totalmente desmedida. E a gente verifica, olhando pelas imagens, essa situação foi gravada e filmada, que ela está totalmente desequilibrada e depois, mesmo após essa situação, essa agressão, esse racismo, ela não se contentou e foi com o filho munido de uma faca ainda na porta do humorista. Então, é uma situação muito complexa. Vou fazer aqui a leitura rápida dessa matéria para quem não acompanhou entender o que está acontecendo. No morador de um prédio na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, o humorista Ed Júnior, de 28 anos, afirmou ter sido vítima de um ataque racista por parte de uma vizinha do condomínio. Não apenas alega, a gente vê as imagens, você vai estar verificando aqui ao fundo. Nas redes sociais, ele postou um vídeo que mostra a mulher gritando, fora macaco. Nas imagens gravadas pelo Moriça, ela também aparece fazendo outras ofensas. Imundo, tu é sujo, imundo, aqui é prédio de família, não de bandido, diz a mulher. Olha que situação extremamente complexa. Durante a madrugada, mãe e filho aparecem nas imagens do quinto andar, os dois aparecem por cerca de um minuto e saem em retorno às 3h e 8h da manhã. Registro mostra o homem com uma faca presa na bermuda, eles vão embora em poucos segundos. Às 3h11, um funcionário do prédio surge, faz anotações e sai novamente. Por volta das 3h28, a mulher surge com uma garrafa e o filho com a faca. Gritos podem ser ouvidos por mais de um minuto. Então, o humorista... Quem é essa mulher que aparece no vídeo? A reportagem remete. Ela e o filho são moradores do quarto andar, embaixo do apartamento do Moriça, e ficam no quinto andar do condomínio tal. Em um processo já extinto, que foi movido pela mulher contra o condomínio humorista, ela afirmou que se mudou por imóvel em 2019 com o filho e, segundo ela, tem deficiência intelectual diagnosticada por um perito. Uma certidão da justiça, de 2008, confirma a interdição do filho por ser deficiente intelectual leve e ela como responsável. O que ela diz sobre o vizinho? No processo já extinto, que foi movido por ela contra o condomínio e o Moriça, a mulher afirma que se mudou por imóvel e, segundo ela, tem a deficiência visual. As reclamações foram registradas com os administradores. Tentei medir o barulho, mas como o celular foi hackeado, alguém desligou cinco vezes. Também bloquearam o nosso computador, disse ela à justiça. O condomínio chegou a registrar uma das confusões com o boletim de ocorrência. E o que diz o Moriça sobre ela? Diz que desde abril, ele é alvo de reclamações da vizinha por barulho do seu apartamento de madrugada, em horário que, segundo ele, estava dormindo ou fora de casa. E aspas do Moriça. Me mudei para esse apartamento no final de fevereiro. Quando chegou março ou abril, os porteiros começaram a ligar. Quando eu estava dormindo, reclamando de barulho. Mas eu estava dormindo. Foi assim durante vários dias da semana. Às vezes ligam duas vezes na mesma noite. Houve uma reclamação até num dia em que eu não estava em casa. Eu nunca tinha nem visto ela. Aí chegaram duas notificações de multa para mim por importunação e barulho. Então, olha algumas situações. Primeiro, o racismo é inconcebível. Independente da raça, cor, religião, as situações precisam ser resolvidas. E nada justifica uma agressão como essas que a gente está vendo. Uma outra situação é que os condomínios, muitas vezes, têm uma acústica ruim. A gente tem uma norma de 2013 que ajusta essas situações. Porque em muitas unidades a gente tem relatos onde uma descarga do banheiro já é ouvida no apartamento de cima por falta do isolamento acústico. Existe uma norma que impõe que as paredes tenham um isolamento que absorva até 45 decibéis. Isso também é positivo e ajuda. Mas, algumas vezes, o barulho ouvido não é da unidade. É de uma unidade duas acima, três abaixo. Então, isso acontece também. Então, primeira situação, tem que constatar desse belímetro, chamar o zelador. Não apenas ficar aí focando em uma unidade e ainda discriminar essa pessoa. A gente sabe que o barulho incomoda, mas que também é muito subjetivo. A tolerância do barulho, que, às vezes, para mim, não é barulho, para o outro, às vezes, é barulho. Às vezes, incomoda. Então, essa é uma situação importante. Existem meios de se auferir, de se descobrir de onde é esse barulho. E normas da BNT que estabelecem quais são os limites desse barulho que pode ser feito ou não. Sempre trabalhar numa conversa, uma tentativa de conciliação. Mas, é importante também que a gestão seja sempre muito ativa e muito proativa nessa situação. Aqui, a gente verifica que a gestão mandou multas. Enviar multas não resolve a situação. Simplesmente notificar, ainda mais para atender uma condomina, que, aparentemente, é uma condomina que não respeita as normas, para que essa condomina não se volte contra a administradora, não é uma solução. Ainda mais se não foi comprovado que essa pessoa é o responsável por esses barulhos. Então, o gestor tem papel essencial. Quando ele deve interferir? Então, ele deve interferir nos atos de gestão, mas com embasamento. Então, se a reclamação não procede, está no livro, ele responde. Olha, verificamos essa situação. Ele pode ligar ou notificar o proprietário ou o inquilino, tanto faz, dizendo, olha, foi relatado o barulho da sua unidade. Pedimos que, por favor, se adeque. Daí, a pessoa responde. Olha, não foi da minha unidade. Beleza, está tudo certo. Ou, ele interfona, verifica, manda o zelador lá. Olha, senhora, quando tiver barulho, por favor, avise o zelador. Nós vamos lá medir e ver se é realmente daquela unidade. Então, existem soluções que podem ser aplicadas. E quando não houver solução, foi identificado, é daquele apartamento específico, qual é a solução? Buscar uma conciliação. Às vezes, uma situação como essa, uma criança brincando na sala, coloca um tapetinho para brincar. Às vezes, a pessoa entra com salto no meio da madrugada, pedir para que ela não entre, deixa o salto, tira o salto na porta. Isso pode resolver situações. Lembrando que qualquer ato discriminatório tem que ser rechaçado dentro dos condomínios. Como gestores, advogados, nós não podemos aceitar qualquer tipo de discriminação. É uma situação que precisa, sim, ser levada adiante. A pessoa precisa ser punida para que sirva de exemplo. Porque nós, que buscamos uma sociedade mais justa, mais homesta, não podemos compactuar com situações como essa que nós vimos agora e que não são fatos isolados. Nós já vimos aí, recentemente, discriminação contra os porteiros, empregada doméstica e outras situações dentro dos condomínios. Os condomínios precisam viver em paz. Quando existe paz no condomínio, existe paz na casa da gente e tudo fica melhor. Logicamente que sempre nós temos um ou outro condomínio que destoa disso, que traz problema. Então, não é fazer o condomínio virar um inferno. É tentar tirar aquele corpo estranho, resolver aquela situação, criar regras. E o Código Civil permite isso. As pessoas falam em exclusão, mas a gente não entende o que seja exclusão. Mas existe, sim, a possibilidade de limitação do uso da propriedade em casos isolados, como esse que nós estamos vendo. Então, chegamos ao fim de mais um podcast. Esse podcast vai ao ar pela Conde TV, todas as segundas-feiras, às quatro da tarde. Você pode assistir esse e outros programas. Não esqueça de dar o seu like, curtir o canal e seguir a Conde TV. Se você quiser ouvir no caminho do trabalho, da Assembleia, em casa, através de qualquer plataforma streaming, você encontra o podcast Rodrigo Carpatti. Muito obrigado e até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri